Acabei de receber uma cerveja aqui para eu poder testar e que foram usados 90 litros de whisky na composição dessa cerveja aqui. Então eles falaram, cara, vê o que você acha, porque eu não gosto tanto de cerveja assim, mas com uma dessas aqui, aí eu vou botar para gelar ainda e depois volto para falar com vocês. Detalhe, eu acho que não tem nem rótulo ainda, é meio... não é secreto porque eles me mandaram para eu falar, obviamente que não é secreto, mas ainda não está na versão final de marketing, por assim dizer. Só finalizaram o produto e antes de inventarem o rótulo já estão querendo ver qual é o feedback. Eu sou um péssimo blogueiro, estou abrindo e não esqueci de filmar. Você está recebendo em primeira mão nosso próximo lançamento, uma Russian Imperial Stout com adição de whisky. receita colaborativa entre a Prússia ouro pretana. Eles mandam adesivo também, junto com o pedido. Aqui está falando o diálogo e a boa cerveja e eu tenho que discordar disso. E falando aqui de água, malte, lupo e levedura, que acho que é o que faz a cerveja. Não entendo muito de cerveja, mas enfim. Aqui... E como eu falei, não tem nem rótulo ainda, só o produto finalizado. Então, botar para gelar e depois a gente volta. E aí 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 A imagem parece de Coca-Cola, então, de um mate. Vamos ver. E aí 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 O retrogosto é amargo demais. Parece que eu comi café, parece que eu tô machucando o café. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu não sou apreciador de cerveja, não sei se quem gosta de cerveja vai gostar. Achei muito forte, muito amargo e um retrogosto de café e amargo muito, muito, muito forte. Se você acha isso interessante, uma cerveja escura com retrogosto de café e amargo, que tem uísque na sua composição, acho que vale a pena esperar para sair esse produto. Mas eu não sou muito apreciador de cerveja, então não leva muito em consideração o que estou falando não.